Faleceu na tarde dessa segunda-feira o motociclista Edson Tonigon, de 31 anos. Ele caiu da moto em que pilotava na RS-467 entre Tapejara e Ibiaçá na tarde do último domingo. Edson, que morava em Getúlio Vargas, chegou a ser socorrido pelos bombeiros voluntários de Tapejara e o SAMU e encaminhado para o Hospital Santo Antônio, de onde foi transferido para Passo Fundo, devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.